Olá, tudo bem? Eu voltei. Célia Ribeiro Alves, terapeuta. Então, o que eu quero falar hoje, para começo de ano, né? Ainda estamos no começo do ano, hoje é dia 14 de janeiro. É começo de ano sim, ainda, né? E janeiro é um mês muito legal, porque é um mês que a gente está planejando, reorganizando, repensando. E o importante é que eu não fique só na ideia, no pensamento, no planejamento. A gente tem que colocar alguma coisa em ação. Claro que nem tudo que a gente pensa, imagina, a gente coloca em ação. Mas alguma coisa tem que entrar na parte prática. E hoje, para começar o ano e para começar essa organização, eu venho falar aqui um pouquinho do perdão. Não é fácil perdoar, é difícil perdoar. Mas para a gente começar esse processo, e eu vou fazer vários vídeos, dando várias técnicas, e esse ano eu quero focar muito em técnicas. Coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que às vezes parece tão difícil achar um caminho. Então eu vou propor para vocês, buscar perdoar as pessoas que vocês precisam perdoar. Se eu falar, pense em alguém que você precisa perdoar hoje, com certeza pelo menos uma pessoa vem à sua mente. Escreve o nome dela no papel, e tenta fazer todo esse processo com amorosidade. É difícil, né? Às vezes a gente querer tentar perdoar, porque nem sempre a gente consegue, mas tentar perdoar alguém, porque se a gente tem que perdoar, se a gente precisa perdoar, é porque essa pessoa fez alguma coisa com a gente. Alguma coisa que nos feriu, que nos magoou. Então vamos tentar não pensar nesse momento, nas coisas difíceis que aquela pessoa fez para a gente, mas vamos pensar nas qualidades. Você vai falar, ah, pera lá, Célia, vou ter que pensar na qualidade de alguém que me feriu, que me magoou? Sim, e com certeza essa pessoa tem. Esse é o primeiro movimento que eu vou sugerir hoje para vocês. Pensar nessa pessoa que você quer perdoar, pode ser mais pessoas, não precisa ser uma única pessoa, pode ser várias pessoas. Mas vamos pensar primeiro tudo de bom que essa pessoa tem, todas as qualidades que essa pessoa tem, tá bom? Vamos começar por aí. Vai ter mais vídeos nessa série e eu vou chamar essa série de perdão. Eu te garanto que você fazendo esse processo do perdão, os outros desejos que você tem para o seu ano vão ser muito mais fáceis lidar. Eu preciso perdoar para que meus desejos se realizem? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente se limpa de sentimentos negativos para outras pessoas, a tendência é que cada vez mais a gente consiga alcançar os nossos desejos. Hum, tá aí uma dica poderosa, hein? Vamos tentar? Pode ser que não seja fácil. Escreve aí o que é difícil nesse processo, tá bom? Eu espero as suas notificações aqui. Espero que você coloque as suas dificuldades para a gente ir trabalhando. Uma a uma. Tudo bem? Grande abraço fraterno e até mais.